Bom dia, amores! Começamos um vídeo de rotina pós-viagem aqui no canal. Vou fazer um vlog do meu dia a dia quando eu chego de viagem, que é sempre muito, muito lotado de coisa pra fazer. Principalmente depois dessa viagem que eu fiquei duas semanas. Então eu tô meio ruinzinha ainda, por causa do frio, eu fiquei meio gripada, meio covozoada. E eu cheguei na terça, hoje é quinta, e hoje volta a minha rotina normal. Ontem eu resolvi algumas coisas de casa, fui renovar passaporte pra próxima viagem, no caso. E ainda tem mala aqui pra desfazer, que são looks que eu ainda vou devolver. E eu preciso da Thaís, minha assessora, pra poder separar tudo comigo. Mas o quarto tá uma geral bagunça, como sempre, é coisa pra tudo quanto é lado. Enfim, e tem vários recebidos que chegaram aqui no período que eu tava viajando. Então eu acabei de acordar, eu vou abrir eles com vocês e depois vou pro meu dia a dia aí longo. Então vamos lá! Bom, coloquei aqui na minha mesa e vamos lá então. Chegou uma sacola da The Body Shop. Temos aqui o Fuji Green Tea, que é um serum pra áreas específicas, para uma pele aveludada. Ai, que delícia! Ele é um serum pra hidratar e deixar a pele aveludada nas áreas onde ela tá mais ressecada. Amei! E chegou também um creminho pras mãos de Fuji Green Tea. Mostrou de pertinho pra vocês. Agora temos aqui uma aguinha micelar da Bioderma. Gente, olha que fofo! Essa Sensibil aqui, ó, é um bloquinho. Eu tiro daqui e coloco na minha mesa. Amei! Ai, amei! Olha que legal, gente! Vem uma Sensibil grande, que é pra peles sensíveis, que é a rosinha. E tem também agora o lencinho removedor de maquiagem com água micelar da Bioderma. Amei! Próxima caixinha, bem grande, essa daqui é de L'Occitane. Tem vários produtos legais. Eu tinha visto, essa daqui chegou antes de eu ir embora. Gente, tem esse produto aqui, que é um perfume, se eu não me engano. Olha que lindo esse vidro, gente! Nossa! Nossa, nossa, nossa! Ele é fresquinho, não é tão doce. É muito gostoso, bem floral. Amei! Temos aqui também o sabonete de banho e o hidratante. Sabonete de banho e hidratante, que eu amo, eu uso muito. Esse aqui é uma vela. Ai, que linda! Veio uma Necessaire, que eu uso muito, principalmente quando eu viajo. E um guarda-chuva. Ai, L'Occitane! Obrigada, amei! Agora, próxima caixinha. Não! Gente, tô mal! Olha o que eu recebi de Havana! Um ovo recheado com doce de leite. Que delícia! Amei! Este outro querido aqui... É de Revlon. Será? Ah, que legal! A máscara nova da Revlon. Mega Multi... Mega Multi... Player. Nossa, eu amo a última que eles me mandaram. Eu vou usar muito, com certeza. Shoots Always There. Hum, que chique recebendo coisinhas da Shoots. Ai, que lindo! Uma semijóia. E uma camiseta. Shoots Always There. Ai, que linda! Amei! Ai, tem meu nome! Mentira! Que demais! Próximo... Clinique! Não acredito! Amo as coisinhas da Clinique! Temos aqui, então... Pop Lip Shadow. Hum, que legal! Olha! É uma canetinha. Olha que demais, gente! São dois produtinhos. Um é uma canetinha. E o outro... O que que é isso? Ah, você tchute a canetinha aqui. Ai, que demais! Amei! A cor é incrível! O outro é igual, só que de outra cor. Vamos ver. Hum, roxo mais escuro. Amei! E por último, a High Impact Lash Elevating. Uau! Eu usava a outra High Impact, a normal. Usei muito em tutoriais aqui no canal. Vocês até devem lembrar. Então agora tem essa novidade. Amei, Clinique! Muito obrigada! Temos aqui um recebido maravilhoso de Kerastase, gente. Olha que coisa mais linda essa caixa. Você vai adorar o novo Lincoln Ray Ball Blow Dry Cream. Ele proporciona proteção térmica aos fios e uma secagem até três vezes mais rápida. Olha ele aqui! Gente, já tô ansiosa pra usar esse produto. Amei! Fiquei muito feliz. Obrigada, Kerastase. Eu amo, amo, amo a parceria de vocês. Gente, hoje de vocês eu conheci a Gorete. Ela é a abelha rainha. E ela é nervosa, não faz pergunta polêmica pra ela. Eu vou ler aqui, ó. Tô com o meu iPad aqui na minha mão. E eu vou ler as perguntas pra ela. É. Fica focando. Ai, você brilha péssimo. É só virar assim? É. E aí, Gorete, tudo bem? Tudo bom. Gorete, me fala como você se sente sendo, assim, maravilhosa. Maravilhosa. Gorete, gente, a Gorete é tão nervosa, não é tão nervosa, que ela lançou o iPhone 8, ela ligou pro dono da Apple e ele trouxe aqui pra ela. Ela teve primeiro que a mamãe e primeiro que eu. Gente, esse que apareceu, aí vocês já conhecem, né? O Jefferson Molina, o meu cabeleireiro. Olha, eu tô com um creminho de hidratação no rosto, nas olheiras, que eu já vou me maquiar. E a Gorete quer terminar minha unha se eu deixar, né, Gorete? Gente, olha onde cheguei, doutora Nath, minha dona Joga, doutora Kate, minha dona Joga, doutora Kate, minha dona Jogaista, e eu esqueci. Simista. Você é aluna da doutora Kate? Estagiária. Olha, tá uma equipe grande aqui. Hoje eu vim aqui no Instituto Lerner, que é a clínica, um instituto onde eu passo, faço todos os meus acompanhamentos pra ter um corpo melhor, mais saudável, mais magrinho. E essa minha outra, que eu já tô passando com ela há alguns meses e hoje é minha primeira consulta com a Kate. A gente vai gritar, dá um jeito, tô brincando, a gente é boa pra ficar mais cheia. E a Kate, ela é da equipe da doutora Nath, então isso que é muito legal, porque elas atendem juntas, né, as pacientes da doutora Nath passam com a doutora Kate. E isso é muito legal, porque elas se conversam de tudo, então é tudo sincronizado aqui. Tudo sincronizado. Então a gente vai fazer uma dieta... Você já falou de uma dieta funcional. O que é uma dieta funcional? Ah, Kate. Kate. Vamos lá, o que é uma dieta funcional? Na verdade, todo alimento, ele pode ser funcional desde que, além de nutrir o seu corpo, ele te dê algum outro benefício. Então, o que a gente vai tentar fazer com a Má hoje? Eu entendi mais ou menos o perfil do que ela come. E aí eu vou, além de dar alimentos nutritivos, comidas de verdade, eu vou tentar, vou dizer pra ela, alguns alimentos que vão ajudar a acelerar o metabolismo. Que aí entra na questão da dieta funcional. Vou dar alguns alimentos que têm mais fibras, que vão ajudar a diminuir alguns parâmetros inflamatórios. E aí, por aí vai. A gente vai colocar vários alimentos, um demais. Doutora, você viu que eu perdi 1% de gordura desde hoje, vamos assim. Gente, vocês acreditam nisso? Ela perdeu. Eu perdi nos Estados Unidos. 1kg de gordura indo para os Estados Unidos. É possível, tá vendo? É possível você ir para os Estados Unidos. Venham passar com a doutora Nighting. E o Rafa? E o Rafa? E o Rafa. E o meu namorado, vocês sabem, né? Eu sempre reclamo dele nos vídeos de viagem, que ele faz eu comer absurdo. Mas, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. Tivemos uma melhorinha. Esse aqui é o do dia 28. Você estava com 17,8kg de gordura e agora você está com 16,8kg. Maravilhoso. Exatamente 1kg diminuindo 1%. Maravilhoso. Ai, amei. Arrasaram. Então agora vamos terminar essa consulta aqui e depois eu conto mais para vocês. Tchau. Agora vocês vão ver o backstage do backstage lá no banheiro. Não tem mais roupa no banheiro, né? A gente já tirou tudo. Tem, tem. Tem? A gente se troca no banheiro. Hoje, né, amores? Porque normalmente não é no banheiro. Tem banheiro. Ah, minhas coisas tudo jogadas aqui. Copites aqui. Outras penduradas ali. Uma fotógrafa. Obrigada. Nayara, estão pedindo para a gente fazer um vídeo juntas. Outro. Olha, é muito bom. Ai, que cabelinho foi esse? Dustin. E a Thaís? Tímida. A Thaís nunca apareceu no vlog, né, Thaís? A Thaís já tem bobeirinha fora das câmeras. Já apareci. Ah, no da Ilha Bela. No da faculdade, no da Ilha Bela. Ah, é. No da faculdade você apareceu. Olha os looks, gente. Bastante xadrez. É o que? É o quê? É o príncipe de gales. É. É o príncipe de gales. Olha essa saia. Que linda. Já tá caindo. Linda. Ela é toda rosada. Vou trocar de look. Essa parte vocês não precisam ver, né, gente? Vou trocar de look. Mas esse que eu tô usando é muito lindo. É o meu preferido até agora. Gente, essa é a cara da derrota. Eu não consigo nem me expressar. Tô aqui fazendo uma máscara antes de dormir. Já tá super tarde. Eu queria ter ido dormir cedo hoje, mas sem chance. Tô fazendo essa máscara aqui, ó. Da Glam Glow. Que é a Super Mood Claritin Treatment. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Eu tinha comprado há um tempo e nunca tinha usado. Vamos ver se é boa. Gente, acabei não filmando pra vocês. Mas antes da minha aula de inglês, eu saí das minhas fotos. Peguei um mega trânsito de, tipo, duas horas e meia tranquilamente. E vim pra academia. Fui correr um pouco. Mas como eu cheguei toda atrasada e tal, meu personal já tava me esperando e tudo mais. Já tinha perdido o horário até com ele, coitado. Eu nem filmei pra vocês. Mas esse foi o resumo do meu dia. Ai, preciso tirar isso. Tô muito ridícula. Então, enfim. Fiz de tudo hoje. Trabalhei. Fui em médico. Fui pra academia. Fiz aula de inglês. Fiz até máscara, gente. Tô muito chique. Enfim. Esse foi o resumo do meu dia. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o dia comigo aí. No dia a dia normal. Bom, é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vlog por aqui. Se vocês quiserem um vídeo de rotina noturno que eu tô fazendo agora pra cuidar da pele, depois que eu tiro maquiagem, deixem aqui nos comentários que eu gravo pra vocês. E é isso. Bora acompanhar os próximos vlogs da viagem. Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.